Vou fazer um bolinho de milho aqui, gente. Começou a chover, nossa, é tão bom. Um bolinho quentinho, né? Ainda mais chovendo. Vai ser de milho. Aqui, não faça como eu, começa com os secos. Você tem que começar com os molhados, porque daí ajuda seu liquidificador. Eu fui inventar de começar com os secos. Aqui eu tenho duas latas de milho, uma lata de milho do Difubá, uma lata de açúcar, três ovos. Agora aqui vai uma lata de leite. E agora, vou usar aqui o olhinho da Comigo e eu vou colocar meia lata de óleo. E agora eu vou bater isso aqui tudo. Eu tava há tanto tempo esperando por essas forminhas aqui, gente. Que hoje chegou, eu comprei da Samanta. Ela manda pra todo o Brasil, gente, se vocês quiserem. Ela vende até atacar do varejo. Eu comprei dela, só que nós tava só desencontrando. Eu não tava tendo tempo pra pegar com ela. Olha que lindo, gente. Porque aquela que eu tinha, lembra? Aquela que eu tinha de guardar bolacha de água e sal? Ela tinha uns sete anos. E aí ela tava toda quebrada. E aí eu joguei fora e fiquei sem. Eu tava... Eu comprei da Samanta só porque eu tava desencontrando com ela. Pra poder comprar. Pra poder pegar. E aí essa aqui, olha, gente. Ela é de pão de forma. Olha que linda. Vou colocar um pãozinho aqui. Esse aqui que eu usei, é um sem casca. Vai ficar ótimo aqui. Coloquei aqui o pãozinho. E aí fecha. Fica lindo, gente. Até pra guardar e também guarda na geladeira se quiser. Né? E também colocar na mesa. No café da manhã. A gente toma ali de bambu. Pronto. иту. Então... Você pode seantar e entregar... E aí que vai passar por lá. Você pode seantar na geladeira. Você pode galera ver se påcals aqui. Você você pode ter um pecado aqui. E aí ela wie �ichi. Você pode seantar aqui. C brainstormsky Latexê. You jogueitinho. Tchau, cara. O que é isso? Música Música Vou fazer cremo queijo pra eles Chegou já da escola, eu fiz um agorinha Porque tá sujo Então vou fazer pra eles A luz tá ruim aqui Eu coloco uma colher de sopa, gente Em cada bichinha dessa aqui Dá perfeitamente Aí eu espalho Uma colherzinha de sopa já dá Então ficam sendo quatro colherzinhas de sopa Mais ou menos Desse tamanho aqui Só espalhar bem Que dá, ó Pode colocar mais um pouquinho Isso aí quer queijo O Donzinho tá apresentando cremo queijo Pros amigos, né Don? Sim Prontinho Show Olha a crocância Vou levar lá pra eles Vou pegar só um pedacinho Quem quer cremo queijo? Eu Vem, Felipe Florezo, dá um Florezo Experimenta, meu amor É uma delícia Esse Tá quente não Esse tá mordido Isso Meu amor, tá macio Tá macio? Tá macio O que vocês acharam? Bão Bão Gostoso? Mãe O Felipe tá com bolo e cremo queijo na mão Mãe Onde? Hã? O Anjo O Noa Você sempre traz a comida na casa dele Ele comprou lanche Agora ele nunca comprou lanche Ele comprou lanche hoje O Noa? Ele nunca comprou lanche? Já escureceu Já escureceu Vem pra cá por causa do sereno, meninos Deixa eu ver o Raja ali que ele tá chorando Agora eu volto aqui, ó Só não pode deixar o Vila pegar, tá? Que ele não pode comer Vem pra cá Vem pra cá